Música Hoje o bagulho ali está apertado, hein? Vamos fazer só uma manobrinha Ixi, tem três carretas lá, ó Clandestino de Sideslí, galera, é nóis aí Diretora de Tanta Terra da Raia Vídeo manobra hard Só de boa, de relax Vamos ver se faz sem edição, sem nada Só pra economizar tempo Mais uma vez nesse lugar aqui Olha como é que tá cheio aí hoje E como eu falei, né? Aqui a gente vem dez vezes, né? São dez manobras diferentes Vamos lá com mais uma aí Tinha outra carreta aqui, aquela que tá lá, ó Ela tava bem aqui, né? Ele tirou ela dali, né? Música 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 Eles tiraram ela Ixi, já entrei, já entrei mal já Entrei super mal Os carros aqui na frente também Vem de tudo aí, né? Música Hoje aqui apertou, hein? Música Eee, passar? Deixar o espaço muito pequeno aí pra nós Ali Deixa eu só dar uma olhada ali É hoje a buzarda, gente, hein? Caraca Música Opa, olha lá, ó Música Música Tchau, tchau. Olá, clandestino! Mostra que isso é capaz, cara. Bom, o pedaço pior é aquele lá, né? Então já passou aqui, já tô vendo aqui que ela arde um pouco aqui, ó. Era aquele comecinho ali, porque essa aqui ela tá torta pra cá, ó. Então ficou... ficou muito estreito ali na ponta, né? Mas já o... como se diz, né? Passou a cabeça, o resto entra, né? Passou a cabecinha, o resto vai com força. Agora é a parte de melhor. Colada... vamos ver... Ali tem uns bicos com esferro ali, ó. 2.000 óleos, né? Vamos abrir mais. Ela tá fechando muito ali, né? Não vai dar não, ó. Ela tá fechando em cima ali do... Da bancada deles ali. Vamos abrir um pouquinho. Agora vai. E aí, oi. Fili . Vídeozinho de Relax, como eu falei. Só pra mostrar mais uma vez aí pra vocês verem a operação de manobra aqui. Ah, o cara quer mais pra lá ainda. Porra! Só pra botar pra girar o volante aí, né? Vamos lá mais uma vez Se não é inscrito no canal, se inscreva Já deixa aquele like aí fodástico Pra complementar aí a nossa A nossa família Vamos ver, vamos ver, mais um pedacinho Aí, oi Vamos soltar a carreta, espero que vocês tenham gostado Beijo na bunda, até a próxima e fumo Is it too late now to say sorry Because I'm missing more than your body Country album coming soon Is it too late now to say sorry I know I know that I'll let you down Is it too late to say I'm sorry now Coast to coast Is it too late now to say sorry I know that my heart It was the best